Bom dia, sábado dia 25 estaremos mostrando pra você na tela da Band Tudo sobre o Carnaval de Porto Alegre com Regina Lima e André Machado Sim, as oito escolas da série Ouro passarão pela avenida a partir das 10h15 da noite Mas não é só festa, né? Não, pra vencer elas vão ter que ser avaliadas em oito quesitos Nós vamos estar tecnicamente escrevendo cada uma delas Contamos com vocês Vai ser uma grande noite o Carnaval de Porto Alegre, feito! Alegre, feito!